Bacana! Um oferecimento às PEB Benefícios. Aqui sua vida é mais segura. Eletromóveis. O bom gosto para o seu lar. Grupo Mônaco. Cetransbel. Leal Moreira. Mais valor com nome e sobrenome. Matheus Mais. Baixe o app. Receba em casa ou retire na loja. A gente está aqui com o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues. Estamos hoje no gabinete, estão voando umas folhas. E você sabe que eu estou doido para pegar essas folhas, Edmilson. Porque eu sei que você gosta de desenhar. E aí eu estava olhando as folhas antes de começar a... Aí eu falei, será que Edmilson vai desenhar alguma coisa nesse papel aqui? Mas você pode desenhar, porque eu estou doido para ganhar um desenho teu. Eu vou te dar um de presente. Eu olhei ali e falei assim, será que ele vai desenhar? Estou doido para ganhar um desenho teu. Me fala uma coisa, você sabe aquela conversa que a gente teve, na última entrevista, que a gente falou dos teus desenhos, tu mostrou os desenhos. Fez sucesso, porque o pessoal falou assim, mas ele faz assim. Sempre os desenhos, eu falei, faz, ele é arquiteto. Porque é engraçado isso, para ser arquiteto tem que ter uma mão de desenho. Antes eles diam isso. No meu tempo, a gente fazia primeiro uma fase de vestibular, que era um teste vocacional. Aí tinha várias questões de desenho. Depois fazia o vestibular normal. Mas hoje é tudo computador. Porque hoje, com os programas, até em tridimensão, como o SketchUp, o AutoCAD, as pessoas já desenham diretamente no computador. Então, grande parte dos arquitetos, mesmo quando se exigia desenho, geralmente tinha muito domínio no desenho técnico, mas não necessariamente no desenho artístico. Mas, de qualquer maneira, o desenho técnico... Tem gente que não sabe desenhar. Eu não sei nem o técnico e nem o artístico. Quem sabe o técnico tem algum jeito para desenhar artístico também? Ou seja... Tem, tem. Geralmente tem. Grandes artistas. Por exemplo, eu tive uma aluna de desenho básico, no Colégio Integrado, na Marambaia, e a Eliane Tenório, ela é uma das mais importantes artistas plásticas do Pará. Claro que eu não influenciei em nada, ela já era uma artista, né? Mas, realmente, já demonstrava facilidade, mesmo no desenho técnico, né? Ela demonstrava facilidade e depois desenvolveu as habilidades artísticas. Hoje, realmente, é uma referência, assim, com exposições feitas na Alemanha e em vários países. Eu venho com uma pauta que está toda no meu celular para falar com o Edmilson, aí eu mudo toda a pauta quando eu começo a conversar com ele. Toda entrevista que eu faço com o Edmilson é assim. Mas não tem jeito, tem umas coisas que me dão curiosidade. Você quis ser arquiteto porque você desenhava legal ou não? Foi por outro motivo? É desde moleque que eu desenho. Teve uma influência da minha mãe e teve a influência de um vizinho que tinha uma pranchetona, só que ele não era arquiteto, ele era agrimensor. Aí, quando eu fui para a escola técnica, eu queria ser engenheiro, é o que eu dizia para a mamãe. E estudei agrimensura na escola técnica. Porque, no fundo, eu queria ser arquiteto, mas dizia que eu queria ser engenheiro. Eu não sabia a diferença quando eu era moleque. No fundo, eu gostava... A gente ainda não sabe. É muita gente, porque a engenharia pode fazer quase tudo da arquitetura e vice-versa. Só que, em geral, os arquitetos trabalham mais com a criação, com a funcionalidade, com a estética. A arquitetura é meio que arte também, além de técnica. E o Oscar Niemeyer aqui não pode deixar a gente mentir de jeito nenhum. Exatamente. Já o engenheiro, em geral, ele não tem muito domínio artístico, não. Ele não tem muito esforço da criatividade, de novas formas. Ele é chamado a fazer o cálculo estrutural. Então, os desenhos são mais retos, mas tem muitos engenheiros que são bons criadores, bons arquitetos. Vou falar em arquitetura. Eu publiquei dia desse que você estava visitando prédios antigos de Belém. Já tem, inclusive, dois prédios antigos que já... Um deles já começou a funcionar, um órgão público. A assessoria vai ter que me ajudar. Mas tem um que começou a funcionar, um órgão público, outro vai começar agora. Olha, tem alguns. Eu sei que estava escrito lá o seguinte, que você quer pegar esses prédios antigos de Belém e transformar, arrumá-los para que eles virem órgãos públicos e possam ser aproveitados. Exatamente. Nós estamos organizando as finanças do município. Pegamos da prefeitura realmente uma herança maldita, não é? Não, mas o Zenaldo está dizendo que você demorou demais para entregar aquela praça. Ele escreveu nas redes sociais dele que deixou dinheirão, assim, lá na caixa para fazer aquela praça. Ele escreveu isso ontem. Aí eu falei, eu escrevi assim, né? Eu falei, parece que o Zenaldo acha que as pessoas não têm memória, né? Porque ele demorou oito anos e não conseguiu concluir o BRT. Veram o peso, ele não botou um prego, né? Não fez sombrais. Mas, enfim. Mas ele falou isso. Você só está sabendo, né? Toma, mas quem é mesmo? Na verdade, pegamos essa cidade. Olha, só de escolas. São mais de oitenta que estão em obras. As unidades de saúde, todas. Só em Mosqueiro. São oito unidades básicas, mais o Hospital Geral. Já inauguramos cinco, incluindo o Hospital Geral. Mas ele disse que deixou o dinheiro em caixa para fazer a praça. A cidade toda, 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 todos os equipamentos públicos, só o pronto-socorro do Guamá, que estava reformado, sabe por quê? Eu inaugurei em 2001 e eu mandei dez milhões para fazer a reforma como deputado, mesmo sendo de oposição. Então, é uma vergonha, né? Que nós tenhamos tido, fiz anos todos, abandono da cidade, aí de escolas, unidades de saúde, as praças, todos no abandono, mas, em vez de eleição, muitos tapumes e obras paradas. Porque aquela praça ele disse que tinha 85% dele pronta e eu passei lá, no finalzinho da gestão dele, e dei aqui umas espiadas, não tinha nada pronto, tinha tapumes só, mas ele escreveu. Mas que bom, você conseguiu inaugurar a praça. Inauguramos, pagamos, um bando de empresa cobrando, por ter feito algum serviço no passado e não ter recebido. Então, graças a Deus, estamos organizando a administração, azeitando a gestão pública, a gestão financeira do município e espero que no ano que vem nós possamos dar saltos muito maiores. Então, eu te interrompi, a gente ia falar dos prédios antigos que você quer transformar, arrumá-los e colocá-los em funcionamento como órgãos públicos. Quais seriam eles? Então, nós temos já orçado em torno de 20 milhões o mais importante prédio da municipalidade, que é o Palácio Antônio Lemos. onde funciona o nosso museu do município, o MAB, então, dentro de pouquíssimos dias, o edital será lançado, faremos uma licitação rigorosa para termos empresas sérias reconstruindo praticamente o prédio, porque ele está muito, mas muito arruinado. Você passa a ver tapumes, mas o prédio está com a estrutura comprometida, com riscos de ruir. Então, nós vamos fazer a restauração total, reinstalar o gabinete do prefeito, modernizar o nosso museu, digitalizar o acervo rico e transformar o museu em uma referência internacional e usar, o povo poder ir ao palácio, o mais importante da municipalidade, o empresário que for para uma comissão de licitação, às vezes, não tem muita sensibilidade artística, ele vai ver uma exposição permanente ou de um artista novo que esteja expondo. E mover aquele prédio para a população, porque ele é nosso. Exatamente. Foi abandonado, né? E aquele cara humilde, operário, que às vezes pediu um favor, um atendimento de uma receita para a gente orientar que ele vá à Secretaria de Saúde ou à FUNPAPA, esse cidadão também vai ver arte, ele vai ver, porra, isso é meu, eu posso assistir uma exposição num grande museu de uma arquitetura realmente portentosa, de grande valor de história. Prefeito, é a Operação Icoraci, aniversário de Icoraci, o que é a Operação Icoraci? Poxa, dia 8, Icoraci faz aniversário e se prepara para o sírio de Icoraci, logo depois, né? Que tem um sírio específico de Icoraci, então nós queremos preparar o distrito com várias equipes para tapa-buraco, recuperação asfáltica, algumas equipes, duas pelo menos, de limpeza de bueiros, canais, do sistema de microdrenagem, né? Nós vamos ter a parte de paisagismo todo, vamos ter iluminação pública, vamos ter a CEMOB sinalizando vertical e horizontalmente, eu estou sugerindo a CEMOB que retombe uma coisa bonita do nosso outro mandato, que deu certo e tornou as pessoas felizes, que é você parar num cruzamento e ter uma pintura, ao invés dessa convencional, fazer a pintura marajoara, lembrando... Quando eu cheguei em Belém, você era, acho que era o último ano de ter como prefeito e isso me chamou muita atenção, era assim. Então, a CEMOB, a doutora Ana Valéria, já está, nós já temos o contrato de pintura, então, ao invés de fazer aquela pintura convencional, façamos a pintura indígena, marajoara, tapajônica, uma marca, uma identidade amazônica para uma metrópole da Amazônia e a iluminação em LED fica mais iluminada a cidade, mais segura, diminui a violência, além de todo um trabalho que a gente está fazendo em parceria com o Estado, com o sistema de segurança, incluindo a Guarda Municipal, a Defesa Civil Municipal, que é para instalar monitores eletrônicos e nos distritos onde há forte força turística, como é o caso de Quaraci, Mosqueiro, nós tivemos um júlio tranquilo e Mosqueiro não houve assalto, não houve violência, porque estávamos lá com um monitoramento integrado da Guarda, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, as defesas civis do Estado e do Município e isso foi muito bom para a segurança pública. Tem que falar uma coisa também, essa operação em Quaraci está acontecendo, ela está começando, ela já está indo, mas é importante dizer também que o seguinte, que a obra mais importante, mais bonita de Quaraci, quem fez foi o Edmilson, foi a Orla de Quaraci, que o Zenaldo abandonou e que eu já tirei milhões de fotografias em oito anos de abandono daquilo ali, já publiquei milhões de coisas, abandonou totalmente. Aquilo é a obra mais bonita de Quaraci, porque é você poder passear pelo que Quaraci tem de lindo. Que é aquela vista daquele rio. Vai conseguir dar uma arrumadinha, ali naquela Orla. A Orla, viu, inclusive um muro de arrimo que precisava ser construído, já está praticamente tudo pronto. Faltou uma coisa, você lembra que eu ainda vi o Don Zico levar para receber a Virgem de Nazaré numa espécie de rampinha em madeira, aquilo ali, uma espécie de mirante. Aquilo ali está bastante deteriorado devido ao abandono, falta recuperar aquele equipamento que permitia por baixo o estacionamento e até para quem tem jet ski, para retomar essa beleza de Quaraci e retomar o público pós-pandemia, porque muitos restaurantes fecharam e muitas pessoas que trabalhavam como garçons, cozinheiras, também perderam seus empregos. Então, nós queremos investir tanto no artesanato, nas artes, mas também nesse aspecto gastronômico de Quaraci. Aí, Quaraci vai ganhar um terminal hidroviário novo. Sim, aí, quero agradecer... Vai demorar um pouco mais, né? Vai, vai. Nós vamos ter, vamos ter, na verdade, um terminal hidroviário, que está sendo um projeto autorizado pela Prefeitura, o terreno da Prefeitura, mas os recursos conseguidos pelo deputado Priante, de 4 milhões e poucos mil reais, há uma complementação do Estado, a Prefeitura entra com uma infraestrutura urbanística e tal. Então, essa parceria vai dar um terminal moderno. Ali, do lado de onde tem... Tirar aquilo dali, né? Tirar aquele trapiche, né? E isso vai permitir que realmente Quaraci receba até mesmo navios de grande porte. Bom, mas dá uma paradinha, porque é um break e eu volto daqui a pouco. Você quer descobrir a melhor maneira de garantir a diversão e o lazer da sua família? Venha para Gave Resorts, bebê. Conheça os resorts de padrão internacional que estão conquistando os melhores pontos turísticos do Brasil. A expertise da Gave e a qualidade dos seus resorts é de impressionar. São empreendimentos completos, com arquitetura, acabamentos impecáveis. Aproveite essa oportunidade e venha conhecer o Salinas Beach Resort. Espero você, bebê. Nosso Sírio é tradição que celebra as graças alcançadas. É fé que renova a esperança em dias melhores. É o auxílio aos necessitados e o respeito às diferenças. Gestos de devoção pela Virgem de Nazaré. Mais uma vez, nossos lares vão formar uma corrente de fé que iluminará a cidade com preces e gratidão. Uma mensagem da Prefeitura de Belém. Antes eu não tinha nem vontade de sair de casa. Agora não. Eu só quero um pezinho pra passear. Ver as ruas asfaltadas, as calçadas, a segurança. e no final tem essa orla linda. Olha só. Pra mim, o nome disso é felicidade. Ei, mãe! Nova Orla do Maracanã. Isso é bem Santarém. Prefeitura de Santarém. Sua cidade, seu bem. Enquanto houver irresponsabilidade no trânsito, haverá acidentes. Semana Nacional de Trânsito, de 18 a 25 de setembro. No trânsito, a responsabilidade é de todos. DETRAN e Governo do Pará. Leve economia e qualidade com o fim de semana da economia no Sírio. Vem pro Mix Atacarejo e aproveite. A oice urbano branco parbolizado no quilo, três e sessenta e nove. Maniva aqui, maniçoba, cozida tradicional, quilo dois e oitenta e nove. Ave chester perdigão inteiro, vinte e três e noventa e nove o quilo. Refrigerante Guaraná Antártica ou Pepsi cola, dois litros, quatro e setenta e nove. Amasseante Comfort várias fragrâncias, quinhentos ml, seis e noventa e nove. De quatro a dez de outubro, tem semana de higiene e limpeza no Mix Atacarejo. Avançamos no tempo, criamos uma conexão e construímos torres inteligentes que conectam você com tudo o que realmente importa. Assim é o Conexão Leal Moreira. Diferenciais inovadores que completam o seu condomínio. Novos espaços que cuidam da sua beleza, prazer e conforto sempre conectados. Torres que abraçam o que você mais ama, sua família, seus amigos, seus amados pets. Cenários para bons momentos e belas histórias. Apartamentos modernos, flex, inspirados na sua personalidade, com mais inovação e tecnologia. Conecte-se ao novo mundo Leal Moreira do hoje e do amanhã. Se a sua tradução de lar é aconchego, segurança e inovação, sua conexão é Leal Moreira. Levar educação é dar aquela mão. Cidadania é a mão que encaminha na vida. Capacitação, esporte, saúde, também. O programa Ter Paz está presente em Belém, Ananindeua e Marituba. em breve chegará no sudeste do Estado. E o governo também vai entregar as usinas da paz. Mas um importante passo, ter paz. É o governo estendendo a mão para quem mais precisa por todo o Pará. Governo do Pará. Sempre levei a sério saúde e família. E por isso eu quero apresentar para vocês a Aspeb. Há 30 anos ela oferece seguro de vida e uma série de benefícios. Descontos em consultas e exames, créditos em supermercados, farmácias, óticas e muito mais. E tudo isso, minha gente, com planos que cabem no seu bolso. São mais de 100 mil clientes atendidos em oito estados do Brasil. Conheça a Aspeb e proteja de verdade a sua família. Esse é o mês do Ciro. E olha, a Eletromóvel se preparou. Se preparou para poder atender você. Porque o paraense gosta de ter a casa bonita na época do Ciro, não é isso? E aí o que que acontece? Ele quer renovar alguns móveis, renovar um pouco a casa e Eletromóveis foi que trouxe para cá vários lançamentos. Móveis e produtos de decoração que vão deixar a sua casa muito mais bonita para esse mês do Ciro. São móveis e produtos de decoração para deixar a casa do paraense muito mais bonita nesse mês que é tão especial. É um mês tão nosso. E você sabe, né Eletromóveis? Você tem estacionamento próprio, você tem a melhor equipe de atendimento da cidade, você tem as unidades aqui de Belém, de Castanhal e também de Capanema. E você tem as redes sociais e o e-commerce da Eletromóveis. Pode comprar tudo através do e-commerce e receber a sua casa em uma mais nove vezes em todos os cartões de crédito. Então, é na Eletromóveis Eletromóveis que você tem que renovar a sua casa para o Ciro. Para você poder receber amigos, parentes nesse mês que é tão especial para a gente. É por isso que eu sempre digo, a Eletromóveis é um bom gosto para o seu lar. Leve economia e qualidade com o fim de semana da economia no Círio. Vem para o Mix Atacarejo e aproveite. Arroz urbano branco parbolizado 1,3 kg e 69. Maniva aqui maniçoba cozida tradicional 1,2 kg e 89. Ave chester perdigão inteiro 23,99 o quilo. Refrigerante Guaraná Tática ou Pepsi cola 2,4 litros e 79. Amassante confort várias fragrâncias 500 ml e 6,99. De 4 a 10 de outubro tem semana de higiene e limpeza no Mix Atacarejo. Você quer descobrir a melhor maneira de garantir a diversão e o lazer da sua família? Venha para Gave Resorts, bebê. Conheça os resorts de padrão internacional que estão conquistando os melhores pontos turísticos do Brasil. A expertise da Gave e a qualidade dos seus resorts é de impressionar seus empreendimentos completos com arquitetura e acabamentos impecáveis. Aproveite essa oportunidade e venha conhecer o Salinas Beach Resort. Espero você, bebê. Meu amigo, final de semana cheio de possibilidade para você poder economizar. É no Mix Atacarejo. Para você que tem um negócio, você vai fazer a compra e vai economizar para o seu negócio e ainda vai sobrar para você encher a tua geladeira. A Isis tem um recado para a gente. Vem, Isis, conta. Alô, meu senhor e minha senhora. Sabe aquele produto maravilhoso? Sim, ele está em oferta nas lojas do Mix Cipoqueiro, Mário Covas e Marituba. Então corre para cá e venha aproveitar que ele está te esperando. Sabor em pó brilhante, várias fragrâncias por apenas R$ 5,99. Creme de leite Nestlé, 200 gramas por apenas R$ 2,99. Limão, apenas R$ 1,99 o quilo. Costela PA bovina, apenas R$ 18,99 o quilo. Farinha de trigo, rosa branca sem fermento, R$ 3,79 o quilo. Refrigerante Coca-Cola zero, 2 litros por apenas R$ 6,39. Gostou, né? Você sabe que aqui você compra produtos de qualidade com uma super economia para encher a geladeira e abastecer a dispensa pagando super barato. Está vendo só? A Isis falou. Então, Mixa Tagarejo para você fazer economia com um bom produto. Lembrando que você que tem um negócio pode também comprar aqui e também vai fazer economia. e vai sobrar ainda para encher a sua geladeira. Mixa Tagarejo bom no varejo muito melhor no atacado. Voltamos com o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues. Olha, prefeito, o Centro de Convivência da Terceira Idade Zoé Gueiros da FUNPAPA está atendendo aí 400, 400 e poucas pessoas idosos, né? Você está dando uma reforçada nisso, né? Além da reforma no prédio que estava muito deteriorado, a política mesmo em favor do idoso, porque, bacana, tem um problema sério que os idosos enfrentam, não é? Alguns têm poucos filhos, aí vivem a solidão. Outros têm alguns filhos e são abandonados. Outros são violentados. Infelizmente, a violência está presente e na vida dos idosos. Às vezes, a violência financeira, premido pelo desemprego, os mais novos usam o recurso do idoso e endividam o idoso que perde a sua pensão e passa necessidades. Então, para isso, nós criamos uma Secretaria de Direitos Humanos, a SecDH, que é coordenada pelo jornalista, teu colega, cientista político, Maxi Costa, para que ele faça um trabalho geral da defesa das direitos humanos, mas que ele também coordene, sistematize o trabalho em favor dos idosos nas políticas das várias secretarias. Então, por exemplo, nós vamos iniciar um trabalho de alfabetização que significa tornar Belém a primeira das 5.571 municípios a primeira cidade alfabetizada. Isso é compromisso meu até o final do mandato que vai ser realizado. Os idosos terão um papel fundamental nisso. De que maneira? A SEMEC, então, está determinada a trabalhar com os jovens que não foram alfabetizados, mas ter um carinho especial para convencer aquele idoso operário que tem vergonha de dizer que é analfabeto. Então, é todo um trabalho que envolve psicólogos, assistentes sociais e a Secretaria de Direitos Humanos vai sistematizar isso junto com outras secretarias. por exemplo, a política de assistência, os oegueiros, até mesmo uma coisa que é bonito, que por oito anos foi realizada e depois abandonaram, que é a festa das debutantes, eram os idosos, de idosos, viúvas, viúvos, às vezes o casalzinho. Eu lembro disso. Eles faziam a festa. Eu já fui nessa festa. Então, o camarada gostava de levar a netinha ou aquela idosa levando o neto que era já universitário, já graduado, para dançar a valsa com ela. Oito anos de festa e nós vamos ter agora, com o fim da pandemia, a festa de debutantes voltando. É um momento de alegria para os idosos. Mas o mais importante é que, por exemplo, nós temos o EJA, Educação de Jovens e Adultos, e a CEMEC já incluiu um I. Por quê? O idoso é adulto, mas nós queremos ter uma política específica. Então, nós temos o EJAI, Educação de Jovens e Adultos. Significa analfabeto? Não. É aquele camarada que não terminou o fundamental e quer voltar a estudar, ou que não terminou o nível médio. Eu conheço gente assim que, na carteira de identidade, que sabe escrever, sabe ler, mas na carteira de identidade estava escrito analfabeto. E um dia eu descobria que essa pessoa morria de vergonha, porque ela sabia ler e escrever com as limitações que, infelizmente, ela teve por conta da vida, mas ela tinha vergonha. E aí eu consegui lá na... Não vou lembrar o nome do lugar. Não, não foi. Acho que foi na Defensoria Civil. Não, foi. Defensoria Pública. Que tirassem para ela, provando que ela sabia ler e escrever, porque ela sabe mesmo. E isso, a alegria dessa pessoa é enorme, a autoestima é enorme. É isso que você vai trazer. Você foi conhecido como prefeito criança. E não foi à toa. Você foi conhecido como prefeito criança porque talvez o maior investimento que você tenha feito na sua gestão anterior em Belém tenha sido justamente para as crianças. Só que a gente sabe, Edmilson, hoje as crianças não é mais como era na sua época. hoje a gente tem muita criança que ainda está fora de escola. E aí? E você sabe que eu, na campanha, inclusive, assinei um termo de compromisso com o sistema de justiça. Defensoria, Ministério Público, Estadual, Federal, Polícia, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, muita gente envolvida e eu assinei dizendo assim mesmo, para mim, como ex-prefeito criança, premiado pela ONU três vezes, é uma honra assinar e assumir esses compromissos. Agora, eu fico triste de saber que você entra no site do Ministério da Educação, no Instituto Inep, que é quem coordena as pesquisas dos índices educacionais no Brasil e o próprio governo federal, o órgão responsável pela educação, dizer que de 2016 a 2019 fecharam 3.400 vagas de creche ou educação infantil de 3 a 6 anos em Belém. Como se fecha 3.400 vagas? Isso é dado oficial. Eu fiquei triste e fiz questão de dizer em público naquele momento, mesmo correndo o risco de ter alguma antipatia, por quê? Porque o Estado brasileiro não podia permitir que se fechasse vagas. Nós tínhamos que ampliar o número de vagas. Porque uma operária, uma diarista, uma empregada doméstica, ou mesmo uma pessoa de classe média baixa que tenha um emprego como assistente administrativo numa escola privada ou pública, ela tem o direito de deixar o seu filho em segurança. E onde se deixa em segurança? É numa creche que tem pessoas qualificadas. Então, o desafio é enorme. O desafio é enorme. Mas, olha, ganhamos uma creche de presente em termos físicos. Vamos ter escola infantil e creche lá na cremação, na escola São Francisco de Assis, foi doada pelo Guilhom. Porto Engenharia. Porto Engenharia, que é um cara muito católico, fez uma promessa e está cumprindo a promessa, pegando parte dos lucros que ele tem como grande empresário e devolvendo à sociedade. Nós vamos ter uma despesa? Vamos, mas é investimento no futuro. E vamos ser a primeira escola bilíngue. Mas já vamos ter escola bilíngue, não só em inglês, português, já vamos ter outras iniciativas para ter, inclusive, ensino de língua indígena. Mesmo os Uarau, que hoje estão assistidos pela FUNPAPA, terão o direito em aprender em espanhol e português ou em Uarau e português. E outras comunidades indígenas do território brasileiro, porque o Uarau, tem o Uarau, muitos no Brasil, mas eles têm mais presença e origem na Venezuela, depois daquela situação humanitária, aquela crise da Venezuela, muitos vieram e ficaram o pé aqui no Pará e no Brasil em vários estados. Então, é um investimento realmente na educação infantil e, particularmente, entre 0 e 3 anos, que é a faixa etária das creches. E vamos ter, a partir de janeiro, já, chama-se creche noturna. Não é certo esse nome, porque criança não vai para a creche à noite, mas é uma espécie de abrigo assistido por pedagogos, psicólogos, assistentes sociais. atender a mãe que trabalha à noite? A mãe que trabalha à noite. Teremos em Belém? Teremos já. É a creche Wilson Ambaía, que nós reinauguramos depois de uma reforma total, ali no Curió, o Tinga. As mães que trabalham à noite, elas terão essa condição de poder deixar... Essa é a primeira, a primeira. Nós teremos outras, pelo menos uma em cada distrito, até o fim do mandato. Você é de Cuaraci e trabalha lá como garçonete ou cozinheira no restaurante. Como deixar o filho de três anos, de dois anos? Ele vai ficar assistido. Não é creche, porque a creche tem função formativa e educacional. O local de criança fica assistido. Mas é um local como se fosse uma classe média deixando o filho ou o seu cachorro ou o seu gatinho no hotel. Se o animal vai ter um veterinário, vai ter alguém que cuide, que assiste... A criança tem que ter muito mais. A criança tem que ter muito mais. Quem pode, paga. O poder público tem que garantir para aqueles que não podem pagar. Bom, a gente vai para mais um break e daqui a pouco a gente volta. Levar educação é dar aquela mão. Cidadania é a mão que encaminha na vida. Capacitação, esporte, saúde também. O programa Ter Paz está presente em Belém, Ananindeua e Marituba. Em breve, chegará no sudeste do estado. E o governo também vai entregar as usinas da paz. Mais um importante passo. Ter paz é o governo estendendo a mão para quem mais precisa por todo o Pará. Governo do Pará. Avançamos no tempo. Criamos uma conexão e construímos torres inteligentes que conectam você com tudo o que realmente importa. Assim é o Conexão Leal Moreira. Diferenciais inovadores que completam o seu condomínio. Novos espaços que cuidam da sua beleza, prazer e conforto sempre conectados. torres que abraçam o que você mais ama. Sua família, seus amigos, seus amados pets. Cenários para bons momentos e belas histórias. Apartamentos modernos, flex, inspirados na sua personalidade, com mais inovação e tecnologia. Conecte-se ao novo mundo Leal Moreira do hoje e do amanhã. Se a sua tradução de lar é aconchego, segurança e inovação, sua conexão é Leal Moreira. Leve economia e qualidade com o fim de semana da economia no Sírio. Vem pro Mixa Tacarejo e aproveite. A oice urbano branco parbolizado no quilo 3,69. Maniva, aqui maniçoba, cozida tradicional, quilo 2,89. Aves chester, perdigão inteiro, 23,99 o quilo. Refrigerante Guaraná Tática ou Pepsi Cola, 2 litros, 4,79. Amasseante Comfort e várias fragrâncias, 500 ml, 6,99. De 4 a 10 de outubro, tem semana de higiene e limpeza no Mixa Tacarejo. Enquanto houver irresponsabilidade no trânsito, haverá acidentes. Semana Nacional de Trânsito, de 18 a 25 de setembro. No trânsito, a responsabilidade é de todos. DETRAN e Governo do Pará. Você quer descobrir a melhor maneira de garantir a diversão e o lazer da sua família? Venha para Gave Resorts, primeiro. Conheça os resorts de padrão internacional que estão conquistando os melhores pontos turísticos do Brasil. A expertise da Gave e a qualidade dos seus resorts é de impressionar. São empreendimentos completos com arquitetura, acabamentos impecáveis. Aproveite essa oportunidade e venha conhecer o Salinas Beach Resort. Espero você, bebê. Sempre levei a sério saúde e família. E por isso, eu quero apresentar para vocês a Aspeb. Há 30 anos, ela oferece seguro de vida e uma série de benefícios. descontos em consultas e exames, créditos em supermercados, farmácias, óticas e muito mais. E tudo isso, minha gente, com planos que cabem no seu bolso. São mais de 100 mil clientes atendidos em oito estados do Brasil. Conheça a Aspeb e proteja de verdade a sua família. Nosso sírio é tradição que celebra as graças alcançadas. É fé que renova a esperança em dias melhores. É o auxílio aos necessitados e o respeito às diferenças. Gestos de devoção pela Virgem de Nazaré. Mais uma vez, nossos lares vão formar uma corrente de fé que iluminará a cidade com preces e gratidão. Uma mensagem da Prefeitura de Belém. Esse é o mês do sírio. Olha, a Eletromóvel se preparou. Se preparou para poder atender você. Porque o paraense gosta de ter a casa bonita na época do sírio, não é isso? E aí, o que acontece? Ele quer renovar alguns móveis, renovar um pouco a casa e a Eletromóvel foi e trouxe para cá vários lançamentos. Móveis e produtos de decoração que vão deixar a sua casa muito mais bonita para esse mês do sírio. São móveis e produtos de decoração para deixar a casa do paraense muito mais bonita nesse mês que é tão especial. É um mês tão nosso. E você sabe, na Eletromóveis você tem estacionamento próprio, você tem a melhor equipe de atendimento da cidade, você tem as unidades aqui de Belém, de Castanhal e também de Capanema. E você tem as redes sociais e o e-commerce da Eletromóveis. Pode comprar tudo através do e-commerce e receber a sua casa em uma mais nove vezes em todos os cartões de crédito. Então, é na Eletromóveis que você tem que renovar a sua casa para o sírio. Para você poder receber amigos, parentes nesse mês que é tão especial para a gente. É por isso que eu sempre digo, a Eletromóveis é um bom gosto para o seu lar. Você quer descobrir a melhor maneira de garantir a diversão e o lazer da sua família? Venha para Gave Resorts, bebê. Conheça os resorts de padrão internacional que estão conquistando os melhores pontos turísticos do Brasil. A expertise da Gave e a qualidade dos seus resorts é de impressionar. São empreendimentos completos com arquitetura, acabamentos impecáveis. Aproveite essa oportunidade e venha conhecer o Salinas Beach Resort. Espero você, bebê. Voltamos com o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues. Faz um favor para mim, pega o meu desenho que eu ganhei, deixa eu mostrar. Porque ele me deu, a gente tirou só foto, mas eu não falei que eu ganhei o desenho, né? Eu ganhei o desenho, olha aqui, está aqui, olha. Vai ficar lindo as minhas paredes novas pintadas em casa, Edmilson. Obrigado. Muito obrigado. Bom, sobre o idoso ainda, o centro do idoso, Edmilson, é muita gente que é atendida ali, né? Mas eu sei que também vocês estão pensando em fazer algumas alterações. É, porque o prédio não é adequado. Mas a gente não quis mexer imediatamente porque tem que ter um prédio adequado, localização perfeita para o idoso descer de Uber, de carro ou de ônibus em segurança. Na Zé Malcher é impossível na parte estreita, próximo ao Bolônia, ali o Paracete de Bolônia. Então, essa transferência em breve será feita. Enquanto isso, nós atendemos 66 mil, tem muitos, são 13, 14 mil idosos cadastrados, são 5.500 exames ou procedimentos ao mês. Então, realmente, é uma grande quantidade de idosos, geralmente, de renda baixa, que precisam do SUS. Então, se tem um problema de coluna, tem fisioterapeuta, se tem um problema de esquecimento, tem terapeuta ocupacional, tem psicólogos, tem medicina alternativa, massagem, etc., mas tem todas as especialidades. Se ele está com hipertensão, se tem um problema cardíaco, por exemplo, precisa de uma cirurgia, se encontra-se um câncer, então, tudo isso será orientado. A rede básica manda para lá e os profissionais de várias áreas da medicina orientam ao tratamento especializado. Então, realmente, é um centro muito importante para garantir a saúde, a assistência à saúde do idoso, e com isso, dá sobrevida, dá dignidade, felicidade para a população idosa, particularmente, das classes mais pobres, que não podem pagar plano de saúde, que não podem ser tratadas ou fazer uma cirurgia na rede privada. Edilson, agora, tem uma outra coisa também que eu não posso deixar de falar com você, que é a respeito dos concursos públicos. Eu publiquei lá no Bacana News a respeito disso. Nós estamos... São dois? São dois. Dois coordenados pela Secretaria de Administração, só que um é estrito da CEMAD, ela vai fazer o concurso e mandar os profissionais, veterinários, engenheiros, arquitetos, auxiliares administrativos para os órgãos. Mas tem um específico com mais de 300, 350, 369 cargos para a CEMEC. aí vai contratar desde profissionais da área administrativa até vários professores, pedagogos, professores de física e de matemática, pedagogos, administradores escolares, psicólogos, assistentes sociais, que isso é uma conquista minha, como deputado, de garantir no sistema de educação psicólogos e assistentes sociais. Então, teremos um concurso que vai dar qualidade à educação e, portanto, gerando emprego, uma carreira para profissionais das mais diversas áreas que atuam no sistema educacional. Ao mesmo tempo, precisamos de arquitetos, arquitetos paisagistas, de engenheiros e vários outros profissionais que vão com veterinários, porque temos um hospital funcionando, contratamos, através de PSS, e os profissionais. Temos o centro de zoonoses que precisa fazer castração, vacinar, colocar chip. Nós estamos chipando até equinos, cavalos, éguas, para ter realmente uma certidão, digamos, entre aspas, de nascimento. Temos registro civil do cachorro, do gato, do cavalo. Se um gato se perde, um cachorro se perde, nós temos como localizar hoje. Ele passa a ter nome, passa a ter pedigree, mesmo que ele seja um vira-lata. E tudo isso exige conhecimento técnico. Então, quem tem esse conhecimento? É o médico veterinário, é o técnico, está dentro do concurso para melhorar. Outra coisa, quem gosta do bichinho não importa se ele tem pedigree ou não tem pedigree, não tem nada a ver. Para quem gosta, ele sempre terá pedigree. A gente falou lá atrás de prédios de história, eu esqueci de perguntar sobre dois que eu tenho que falar. Mercado São Braz, e quando o Dúcio Mar estava deixando o governo, eu fui fazer a inauguração de um prédio que fica na cidade velha, Palacete... Pinho. Pinho. E foi feita a inauguração, prefeito, e só. Uma Pinho. Ou seja, o Dúcio Mar foi prefeito há mais de nove anos atrás, e nada foi feito naquilo. Eu vi uma foto tua lá. Eu quero que você fale de Mercado São Braz e do Palacete Pinho. Olha, Palácio Antônio Lemos, eu falei, já vamos lançar a licitação. Palacete Pinho, conseguimos três fontes de financiamento, Caixa Econômica, Banco do Brasil e o Fomplata, que é um banco internacional da Bacia do Plata. Esses recursos, entre outras prioridades, tem o Palacete Pinho. E ali vai se transformar no quê? Aí nós vamos fazer uma grande escola de artes. Não vai reformar, é deixar lá. Não, de jeito algum. Ali era para ser uma escola de artes, de música, inclusive de conserto de instrumentos. O projeto previa as salas para consertar palhetas, tipo assim, um sax, um trompete e fabricar violão, consertar violão, cavaquinho. Enfim, foi abandonado. Infelizmente, foi abandonado, nós vamos ter que gastar um dinheirinho lá. O pessoal está orçando. Oito anos abandonado pelo Zinaldo. Oito, porque eu fiz a reinauguração na época do seu mar. Então, vamos restaurar. Tem várias esquadrias podres, goteiras, plantas que foram com a raiz destruindo a alvenaria, mas não está destruído o prédio. Nós vamos recuperar com algum investimento, eu não sei exatamente quanto. Alguém falou, Edmilson, uns três milhões. Eu não sei se é tanto. Talvez com menos a gente consiga colocar em funcionamento o Palacete Pinho. Ano que vem, uma escola de artes, de apresentação, de saraus. De repente, o Edmilson, posso fazer um programa lá? Quero estabelecer uma nova fase de comunicação, dar espaço para os artistas, para os cientistas, querem entrevistar lá no grande salão de Saraus do Pinho. É um espaço público que vai estar aberto a todas as atividades que têm a ver com a ciência, com a cultura, com as artes, né? Bacana! Um oferecimento às PEB Benefícios. Aqui, sua vida é mais segura. Eletromóveis. O bom gosto para o seu lar. Grupo Mônaco. CETRANSBEL. Leal Moreira. Mais valor com nome e sobrenome. Matheus Mais. Baixe o app, receba em casa ou retire na loja.